Fala meu amigo, bom dia. Michel, Michel, é o seguinte, faz uma simulação de seguro de um carro desses, né? Você comentou no vídeo da Tori, quanto pagaria de imposto. Seguro é o seguinte, cara, não tem como eu simular porque é muito perfil, tem bônus, tem várias, assim, nuances pra poder tá alterando o valor do seguro. Então, assim, se eu faço uma cotação pra mim, não sou eu o corretor, mas se eu faço a cotação pra mim, é diferente do nome da minha esposa e a gente mora no mesmo endereço e tem a mesma idade, só muda o sexo, né? Vamos falar assim. Então, seguro, mas o seguro da Toro na nossa região, que é no interior do Paraná, tem girado em torno de 3.000, depende assim, vou falar da Flex, 2.400, 2.500 a 4.000 reais. 4.500, dependendo do perfil, no pior perfil. As diesel tem ficado na faixa de 3.000 reais aí. Eu pagava da minha diesel 2.600 reais até antes de eu trocar ela pelo Fastback. Então, assim, é muito difícil. Se você mora numa região, exemplo, Grandes Centros, o seguro vai ser mais caro. Capitais, né? O seguro é mais caro. Então, tem vários fatores. Imposto. Outro quesito também, que é estadual. Aqui no Paraná, a alíquota é 3,5%. Então, um carro aí de 180 mil reais aí, a grosso modo, vou fazer uma conta chucra, né? Vai dar em torno aí de 6 mil reais aí de imposto, 6 mil e pouquinho de imposto, né? Então, depende de estado para estado. Já o estado vizinho, nosso Santa Catarina, é 2%. Por isso que cada estado tem uma alíquota. Então, é difícil de calcular. É sobre o valor da tabela ou se for carro zero, é sobre o valor da nota fiscal. Beleza, irmãozinho? Espero ter sanado as tuas dúvidas. Não é bem o que você queria, mas é que realmente, para mim, calcular fica bem difícil. Mas deu para você ter uma noção dos valores aí, tá bom? Obrigado. Um bom final de semana para você. E qualquer dúvida, só ir estar comentando aí. Obrigado por tirar o tiquinho do teu tempo e vir aqui falar comigo, tá bom? Abraço, irmão.